Fala moçada, beleza? Vamos fazer mais uma play hoje do nosso Champions Legion, tá procurando uma partidinha aqui Achamos, vamos aceitar, vamos ver o que a gente consegue fazer hoje Vou tentar picar aqui já de cara uma winona, tá? Vamos ver se sobra aí pra gente Faz tempo que eu não jogo com ela, montei uma build nova Refiz aqui o meu parceiro, né? Dessa vez não vou usar a tartaruga, vou usar o dragãozinho lá que ataca quando você utiliza uma habilidade Faz tempo que eu não jogo com ela, vou dar aqui o mágico e minha build de mago, tá ok? Vamos ver se a gente consegue arrumar alguma coisa com a nossa winona, com a nossa skin aqui E cara, tô com medo já porque tem o Scorpius ali e o Mikau suporte, o Mikau suporte eu não gosto muito O Mikau é bem fraco no começo, tá? Então eu não gosto muito E o Scorpius levou nerf, né cara? Então demora pro Scorpius ficar forte Dependendo do que vier no outro time, vai ser bem complicado, vou ter que gankar bastante lá no bot pra ajudar Olha aí moçada, que top, hein? O cara tava de Cleo no top, bonitinho, ele resolveu mudar pra Ragem lá no top Aí não dá, cara O cara vai de Ragem lá no top Vai enfrentar uma Norã, então cara Norã não, né? Acho que ele vai pegar a Brunhilde Então eu não sei o que vai dar aqui moçada Se a gente vai Vai bem, se não vai A outra formação, o outro time tá certinho A gente tá bem mal formado, tá? Vamos tentar fechar essa bota já Nosso Scorpius, olha que beleza Nossa Brunhilde tá aqui, cara Tá tentando pegar aqui o buff, ó Alguém podia me ajudar aqui, por favor? Mical Mical Obrigado Show de bola, já peguei uma kill Já me ajudou bastante aqui pro nosso ouro, né? Ok O que que temos aqui? Temos uma outra winona Beleza Vamos só proteger por enquanto Ó, nosso Ragem já levou a zóia lá, então Cara, eu espero que esse Ragem cale minha boca Porque eu critiquei muito ele pegar um Ragem top Tomara que esse cara cale minha boca, cara Se ele cale minha boca, aí é sinal que Ele vai muito bem Bom, aqui eu vou só proteger, tá? Não vou pra cima nem nada Foda que ela tá me acertando, cara Essas benditas Essas Esse primeiro, ó Essa primeira habilidade que tá winona é muito chata, cara Vamos ver se a gente consegue gankar lá embaixo O Scorpius loucurão foi, né? Vem, 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 vem Ó a zóia aqui Volta, Mical, volta Boa, boa Acho que dá pra levar Show de bola Aí, 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 Brunhilde Ok A winona levou o Scorpius E a Brunhilde levou o Mical Ó o time O time vai conceder o pote E agora lá embaixo Ó lá embaixo Que bonito que ficou Valeninha tá solta, solta Lá embaixo, hein, meu Vamos só esperar Não vou pra cima Porque senão Será misturar o moço Beleza Deixa ela tomar dano da torre sozinha Agora tá meio que igual pra igual, hein Cara, tá kill de graça aí pro Mical, hein Boa Mical tem que ficar forte rápido, cara Isso que importa Ok Resolvi vir aqui Mas não deu muito certo Agora o Scorpius Acho que consegue ajudar ali, né O Brunhilde não levou o Mical Mas eles não conseguiram levar o Brunhilde Vamos tentar Ganhar vantagem aqui em cima Aproveitar que a winona desceu Foi gancar lá embaixo Ok Nossa surragem morreu Beleza Show Agora dá pra eu gankar a Valena lá Não, já levado Show de bola Eu não devia tá roubando esse buff Mas que mal tem, né Beleza Esse Abrunhilde tá aqui Nossa, veio a zoia Que merda, hein, cara Aqui o meu DC Tá viajando um pouquinho também, né A winona tá lá embaixo Vamos aproveitar Já pegamos o nosso primeiro item Aí não dá, hein Tio Aí Porca torce o rabo, bicho Ok Cara, o problema é essa Brunhilde tá levando os dois aí embaixo Vamos ver se a gente consegue dar uma força aqui, ó Se a gente stunar, a gente leva Não vai pra cima, Scorpos Cara, não é possível, bicho O cara não tem noção nenhuma Ele só ataca a hora que não é pra atacar Como pode Voltar pro meu mid lá Porque a torre vai cair aqui É, morri aqui, moçada Achei que conseguia aguentar mais tempo Tá sem o flash ainda Aí piorou tudo E esse aqui não vai dar não, hein, time Ninguém tá meio Muito mal, né Não tá errado Ok Consegui levar a zoia O Rage foi pra cima aqui com tudo, cara Ai, 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 ai Quase que eu consegui levar ela Show de bola Essa baleninha é meio Disney, né Tava na cara que eu ia morrer Que minha vida tava muito curta A Panoraia é forte, chata Beleza A Obama aqui é a kill do Mikau A Brunhilde aqui Se a gente ir pra cima dela, a gente pega ela, cara Bora Bora Bora, bora Não deu, moçada Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Pra quê, pra quê, pra quê isso Pra quê, loucurão de querer matar, pô A Rage roubou a Hydra lá, mano Show de bola, Rage, hein Aliás, nossa Nem vi que eu tava tomando dano da torre Boa Ai, tem uma Norã aqui Vamos vazar, vamos vazar Norã é chata, cara Se tem alguém que é chata, é a Norã Meu Deus, bicho Ok, Scorpius levou Brunhilde, a gente leva Show Boa, moçada Tô vendo? Dá pra ganhar O Mikauzão tá levando 20 Enquanto isso, cara A Valena é patinho Pode pegar ela Que ela Não é ruim, não é ruim Vai, vai, vai Show, show Qual a importância de você levar Minion, cara Agora Scorpius quer levar a torre lá E não dá Tá sem Minion Mas se ele leva sozinho Ó, o Scorpius vai morrer, cara Scorpius é muito afobadão Ele quer porque quer fazer as coisas loucas Essa torre do mid Dá pra levar, hein Nós dois em Rage Rage, não Rage Ai, ai, ai Volta 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 Ok, consegui levar a Zóia Ai, também não abro o Hilde aqui A gente vai morrer Boa Como que tá a situação aqui, moçada Nossa, o Scorpius tá lá ainda, né Scorpião Beleza Ó, agora ele começa a ficar forte Que ele vai levar a Brunhilde também Boa Levar a Winona também Leva a Winona, cara Norã Ó, time Leva a torre, leva a torre Aí GG, time Levou essa torre Dá pra levar essa aqui também, ó Bora ver a Zóia Cara, se jogar certinho ele leva a Zóia Show, Scorpius Eu falo, cara Passou do nível 11 Scorpius tá show de bola O problema é chegar até o nível 11 com ele No caso não tá levando bem o top também Acho que a gente virou por enquanto essa partida, hein Manora tá aqui Vamos de boa Já vai querer ir pra cima com tudo, né Só o mínimo Só o mínimo Boa Ai 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 Retoma Show O que ajudou foi o Rage em roubar Ai ai, cara O que ajudou foi o Rage em roubar, cara E roubou a A Hidra, cara Isso ajudou muito Beleza, Scorpius Tô tentando te ajudar, cara Vai tá Nossa Zóia tá papelzinho demais, né Zóia Dois barras, seis, cara Cara, olha que dá A gente perder Na hora que morre todo mundo, bicho Complicado Complicadíssimo O cara tá com uma Zóia aqui comigo Fazer essa Zóia horrível Ela não tá nem levando os Minions, cara Ela bate e sai fora É bote, né Não é possível que a pessoa jogue assim Bicho, eu não sou de criticar não, hein Eu entendo quando o cara não sabe jogar Eu entendo de boa Basta Mas, meu Tem coisa que é difícil, cara Vontade Não vai com tudo, não, bicho Aí, ó Show de bola Não vai, Scorpius Ai, né Pra quê? Pra quê? Volta, volta Fica de boa Tá louco, hein, Scorpião Me preocupa em mim, não Que você foi stunado, cara Não tinha nada pra eu fazer aqui Nossa, o Mikado tá viajando lá em cima De novo Ah, errei, cara Vamos ficar susto aqui Só pegar Os Minions Proteger, né Eles vão levar a Sentinela Eles vão levar a Sentinela Essa Brunhilde que tá acabando com a gente, né É bem chatinha Fazia tempo que eu não via uma Brunhilde tão chatinha assim Beleza Essa Norã também é muito chata, cara Não essa, né A Champion Norã é muito chata, cara Time, você precisa voltar, time Tá bom, Scorpius Você salvou, hein, Scorpius Tem alguém que tá off Deve ser a Zoya Nossa, aqui, né Tá Com certeza é a Zoya Se não fosse a nossa Zoya, cara A gente já tinha ganhado esse jogo Fácil, fácil O outro time não é bom Tá faltando uma Zoya pra gente Não, não Não vai, não vai, não vai A gente vai morrer A gente vai morrer Os Minions aqui Vai vir a Sentinela Aqui, precisa pelo menos um ADC Ficar aqui, né E aí, moçada Será que dá pra ganhar, não? O que vocês acham? Nossa Beleza Veio com tudo pra cima de mim e morreu Usou o Flash só pra me matar e morreu Nossa Disputa da Valena com a Zoya Ah, não dá, cara Essa Zoya é muito suicida Pra que isso? Ai, ai, ai Beleza Ó, o Inona levou a Zoya de novo, cara Essa Zoya tá dando muito aqui pros caras Eu nem sei se eu fechei minha build Daí eu fechei já Será que esse bot dá pra levar, não? Nossa, tem um mid lá ainda Vou retornar, recuperar minha life Esse jogo era pra tá ganho já, moçada Infelizmente, moçada, era pra tá ganho já Esse jogo aqui Tem que focar numa lane Ninguém tá focando lane nenhuma Tem que tomar cuidado, cara Ó, morreu já, cara Tomar cuidado, pô Ninguém tá olhando aqui embaixo Ninguém tá olhando aqui embaixo Por que que o Scorpius tá fazendo isso, meu Deus? O Scorpius tava batendo nos... Nos monstros da selva, cara Ele veio de me ajudar Jesus Cristo Ele não tá mal, cara 14,7 Nosso Mikau também tá bem mal, cara Acho que agora deu GG, hein? Nosso Raja tá viajando aqui embaixo Ó a nossa zoinha É, moçada Esse aqui não deu mesmo Olha a zoia Olha essa zoia, cara Olha isso Olha isso, gente O que que eu faço com essa zoia, moçada? O que que não é fácil com essa zoia, hein, pessoal? Põe aí nos comentários aqui Que não é fácil com essa zoia Boa, levamos a Winona Tudo bem, cara Aqui eu poderia tá melhor também, vai 5,6 É Não depende só de mim também, né, moçada? Eu sou só um maguinho O problema é que ninguém fez uma build correta pra essa Norã Né? Todo mundo apoiando dela Ninguém fez uma build boa pra ela Tá demorando muito morrer Tá achando que alguém vai vir pra cima de mim aqui Foi levando a lane aqui, cara Agora mesmo a zoia me ajudar Ajudar naquele jeito, né, moçada? Vocês estão ligados a zoinha aqui, nossa Beleza, conseguimos levar a Winona Eu vou vazar daqui Deixa a Norã ir pra cima da zoia lá Não tem o que fazer Tentou voltar Tentou retornar Se não quer a Norã, eu tava do lado dela Não, tá todo mundo atacando, moçada Esqueceram tudo daqui, ó Pegou a Hydra Show de bola Mas, cara E aqui, hein Vamos torcer pra esses corpos Carregar a gente agora Leva o mid aí, moçada Vocês estão em três Tem que levar Aqui eu tô limpando a lane aqui Pode ficar sossegado, cara Vai lá, Scorpius Para de farmar, Scorpius Tá com a build completa Não precisa farmar mais, pô Isso, moçada Tô chegando Tô chegando Isso, garotada Isso, garotada Show de bola Que que é isso, hein Vou levar aqui, ó Dá GG, hein E aí, Scorpion Dá pra dar GG já, não? Não tem Minion, né, cara Deixa, deixa Volta Scorpius Scorpius morreu, né Tá lascado Boa Acho que ele leva Show de bola Build do Scorpius Faltou uma penetração Aí, Scorpion Morreu pra não ver Faltou uma penetração Para o Scorpius aqui Infelizmente Nossa honragem tá à base Não, tá na loja E aí? Me causou um leva Não levou Corragem Corragem Caramba, cara Ninguém vem me ajudar Aqui na base Ô moçada Aí fica difícil, hein Mas beleza Time Espero que vocês tenham gostado Do jogo Não esquece de avaliar o vídeo Se possível Comentar Deixar aquele like E se inscrever no canal Beleza? Então até a próxima Valeu E até mais E se inscrever no canal